Eu vou mostrar os carros que tem disponível no jogo, ok? Temos esse carro aqui, que é o carro baseado no filme, né? Muito bacana, é o primeiro carro, mas parece um Cadillac, né? Esse aqui é o Bandit. Esse carro aqui é o Bandit. É o Bandit ST. Vamos chamar agora o Oriente. YV. Vamos chamar Strat Limousine, né? Isso aqui é a Limousine. A Limousine tem duas funções, né, galera? Elas podem levar você a determinados locais no mapa, marcado pela letra M. Qualquer lugar do mapa, marcado pela letra M, né? Eu já expliquei essa função antes, mas é sempre bom dar uma mostrada. Toda letra marcada com M, a Limousine pode te levar. Ou simplesmente, se você quiser dar um passeio também, eu não aconselho, porque é um carro todo desengonçado. É muito grande, velho. Acaba atrapalhando aí. Fica difícil de andar com ele na rua, porque ele é muito grandão. Olha o tamanho da Limousine, velho. Muito grande mesmo. Mas é bonita, né? Toda de ouro, né? Então, galera. Próximo carro. Temos aqui o GPV Off-Road, que é um nada mais é que um jipe, né? É bom pra você andar em áreas que tenha muita areia, especialmente nas ilhas. Temos aqui o Santa Mônica. O Santa Mônica parece muito com o primeiro carro, mas ele tem um pouco mais de estilo, né? Muito mais bonitinho, muito mais charmosinho. Esse é o Santa Mônica. Lembrando que todos os carros, galera, vocês podem pegar munição atrás aqui do porta-malas, entendeu? Temos aqui o Monterrey Shark, né? Mano, eu preciso do meu carro, mano. Esse carro aqui é muito bacana, mano. Ele parece com um carro brasileiro, que só fazem fibra de vidro. Aqui chamam de baratinha, né? Puma, ou Puma ou Baratinha. É igualzinho, velho. Igualzinho. Temos aqui o Cabalo El Rey. Cabalo El Rey, né? Não tem nada de muito importante nesse carro. Pelo contrário, ele fica na cidade disponível pra você roubar, quer dizer, pra você pegar a vantagem aí, né? Mas é um carro maneirinho. Aqui não tem nada de especial nele. É só um carro comum, entendeu? Temos aqui o Lakota Fastback, né? Também não tem nada de especial. Um carro que você acha pela cidade também. Mas é um carro um pouco rápido, entendeu? Mas é um carro muito bacana. Bonito o carro, né, velho? Temos aqui o Mojave. Mojave. Nome esquisito, mas... Uma picape grandona, né? Carro bem grande. Maneiro o carro. Temos aqui o Tomahawks SS. O carro tá aqui bonito, ó. Conversível. Temos aqui o GS Williabed. Williabed? É um nome esquisito, velho. É um carro que parece da mafia, né, velho? Quatro portas. Bonito o carro, né, mano? Eu gostei. Bonito. Temos aqui o Light. Que é um carro que parece muito com o jogo que eu jogava no PS1, que era o Driver. Tinha muito esse carro aqui, velho. Drive 2. Ou parecido também, né? Também que eles não copiam os carros. Mas é bonito o carro. Temos aqui o Delphine, né? Tino, what the fuck? O que? Ok. Sim, tudo bem. O Delphine é um carro bonito. Parece até aquele carro de volta pro futuro, mano. Quem já viu esse filme? De volta pro futuro. É muito parecido, velho. Muito show. Temos aqui o Konic N29, galera. É um carro que parece com um carro brasileiro, aquele Fiat Mareia. Eu acho parecido, né, mano? Eu acho parecido muito com o Fiat Mareia, né? Mas é bonito. Ou Mitsubishi também, né? Muito bonito esse carro, velho. E potente, tá? Temos aqui um carro que parece ter um carro presidencial, né? É o embaçador, beleza? É muito bonito esse carro. Mas é um carro que não é pra fazer missão. É um carro pra passear, né, galera? Bonito pra caramba. E aquele é lento na saída, ó. Lento. Temos aqui o Fellini. Que, na minha opinião, parece muito com o Ferrari, né, velho? Eu acho que deve ter... Devido a direitos autorais, eles não colocaram o nome. Mas parece muito com a Ferrari, os primeiros modelos, né? Primeiro modelo, né? Muito bonito. E a arrancada é boa, hein? Tá vendo? Temos aqui o Panther. É um carrinho maneiro, mas eu... Sei lá, não gostei muito, não. A arrancada dele é boa, hein? Todos os carros tem Tony Montana 1, repararam? Temos aqui o Brahma. Nossa, Brahma. Nome esquisito, né? É um nada mais é que um carro forte. Ele é carro que transporta valores, né? Transporta dinheiro, né? Aqui é o carro forte, né? O carro de valores. Lembrando que não dá pra utilizar armas de dentro desse veículo, ok? Só dá pra dirigir ele. Ele é um carro bem resistente. Mas não dá pra usar armas, ok? Temos aqui o Bassinari. Nossa, nome esquisito, velho. Bassinari, que pra mim parece um... Um Lamborghini, na minha opinião. Parece um Lamborghini. Só que eles não podem usar o mesmo nome devido a... A direitos de autorar, né? Ele é a arrancada dele. Esse carro é muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. E muito bonito, né? Também. Temos aqui o Puma. Ei, Tony. Ei, f*** você, ok? Isso é pra você, Tony. A casa dele é muito boa. Temos aqui o Stamped, né? Stamped, que é um carro de guerra, né? Um carro blindado aí de guerra. E é muito resistente a tiros, entendeu? Muito bom mesmo. Carro blindado. Temos aqui o Hater. É um carro que, pra mim, parece aquele carro do Scott, do X-Men, mano. Quem assiste o X-Men, sabe que o Scott tem um carro igual a esse aqui, né? Eu não lembro o nome do carro, né? Mas... Se vocês lembrarem o nome, comenta aí pra ajudar, beleza? É o carro do X-Men. É o carro do Scott. Aquele ciclope. Ciclope do X-Men. E a arrancada dele é muito boa. Potente. Temos aqui o Albatross. Esse carro parece que ele tem no GTA V também. Eu já vi um carro parecido lá. Posso ser que não, posso ser que sim, beleza? Temos aqui o Ariel MK3, galera. É o carro que eu mais uso pra fazer a entrega de drogas no jogo. Por ser o carro, na minha opinião, mais rápido do game. Mas ele só leva um passageiro, entendeu? Mas vocês podem atirar de dentro dele. E aqui atrás também pega a arma, como todos os demais carros. Temos aqui o Odin VH-88. Nada mais é que um caminhão. É mais pra você zoar mesmo na sessão, no jogo. É mais pra você zoar no jogo. Porque é muito difícil andar com ele na rua. Por ele ser extremamente grande, galera. Entendeu? Temos aqui o Whisky Ghost, né? Que é um carro que me lembra muito aqueles carros da Mafia, né, galera? Muito bacana. E é meio lento, hein? Temos aqui o MPD Crys. Nada mais é que o carro que enche o nosso saco aí no jogo todo, que é o carro da polícia, né? Um carro rápido, resistente e dá sufoco na gente no jogo todo, né, mano? Temos aí o Bulldozer, que nada mais é que um trator, né? Sim, ok. Aqui é um carro, Hefe. Justo como o Duarte. Aqui é um trator que dá pra você sair destruindo a cidade por aí, né, mano? Pintando o terror. E por último, temos o Bulldog Stumped. Entendeu? Que é um carro de guerra, né? Pra você arrepiar, arrepiar na cidade, né, mano? Tirar a onda. Quem é que não tira onda com um carro com a ponto 50? Em cima do carro, né, mano? Então, galera, esse foi a demonstração dos carros. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E acompanhe o nosso vídeo e ative as notificações, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho